Força, garra, determinação, excelente atendimento, essa é a nossa solução! Hoje o Visionários que fizeram história está um pouco diferente. Como você pode notar, a voz que narra esse vídeo não é do nosso querido Luciano Hang. Isso porque ele está de aniversário e resolvemos preparar uma surpresa. Contar a trajetória desse Visionário, que vem marcando a história do Brasil. Luciano Hang nasceu em 11 de outubro de 1962 em Brusque, uma pequena cidade do estado de Santa Catarina. É o segundo filho do casal Regina e Luiz Hang, operários na fábrica de tecidos Carlos Renaud. Quando criança, Luciano não conseguia aprender a ler e escrever. Com muita dificuldade se alfabetizou apenas aos 12 anos, depois de muito insistir e treinar a leitura em revistas e gibis. Quando adulto, descobriu que tinha dislexia, um transtorno que dificulta a aprendizagem. Eu era péssimo em português. E não entendia, porque se eu era bom em matemática e não era burro, por que quando eu ia na aula de português, aquilo me passava mal. Puta, mãe, eu tenho aula de português. E aí a professora, eu acho que na quinta série, sexta série, a professora disse, Luciano, continuou a leitura. Puta, eu não ia. Ah, e os outros meus amiguinhos lendo atrasômetro, a burocracia. E eu, ah, puta, começava a gaguejar. O pessoal começava a rir. Eu comecei a ler gibi na época, né? Livro, tudo, jornal, tudo. Eu vou tentar aprender a ler para eu não passar vergonha na coisa. E isso foi durante até os 12 anos de idade. Então, eu sempre falo, né? Eu aprendi a ler só com 12 anos de idade. Imagina se eu tivesse aprendido com 7 anos, né? Ainda na infância, Luciano começou a trabalhar vendendo bolachas na escola. Seu primeiro emprego com carteira assinada foi como operário, na mesma empresa em que os pais trabalharam por 40 anos. Começou no depósito. E em pouco tempo, o talento para vendas foi descoberto por seu gerente. Luciano passou a trabalhar no escritório como vendedor de tecidos. Eu trabalhava aqui nessa mesa, aqui era minha gerente. E aqui eu comecei a minha vida como vendedor. Imagina a hora que eu saí da expedição, vim para cá, esse escritório aqui era cheio de gente. E meu pai que trabalhou a vida toda na fábrica, numa máquina, quando eu ganhei esse emprego aqui, ele ficou super feliz. Aos 21 anos, Luciano comprou uma empresa de toalhas, junto com dois sócios, onde trabalhava paralelo ao seu serviço na fábrica Renault. Em 1986, aos 23 anos, ele deixa a segurança do bom emprego e decide ir em busca do seu grande sonho, construir a Havan. Mas também, quando eu queria sair, eu fui para lá, ele trabalhava das 5h30, eu fui lá, a uma hora da tarde, eu falei, pai, eu vou sair para montar o meu negócio. Ele ficou apavorado. Meu Deus do céu, tem um emprego tão bom, olha para ser a vida toda nessa máquina, está no escritório da maior fábrica da cidade. Junto com o sócio, Vanderlei criam a primeira loja. Daí vem o significado do nome, a junção de Hang com Vanderlei. Cinco anos depois, a sociedade é desfeita, e há 30 anos, Luciano segue sendo o único dono da empresa. No começo, a Havan tinha apenas 45 metros quadrados, um colaborador e vendia apenas tecidos. Com o tempo, o mix de produtos foi aumentando, e pessoas de todo o país começaram a procurar a loja. Em 1994, a Havan já era destaque no varejo regional. Inspirado por uma viagem aos Estados Unidos, Luciano constrói a primeira loja com a fachada da Casa Branca, ainda em Brusque. No ano seguinte, em 1995, é feita a primeira estátua da liberdade, sugerida por uma criança na época. Querem sempre, as pessoas me perguntam, Luciano, quem deu a ideia de fazer uma estátua da liberdade na frente da Havan? Está aqui o homem, Rafaim. Rafaim, com 10 anos de idade, né? Você já me encontrou aqui no estacionamento, em 1994, com o teu pai junto, né? No decorrer da sua trajetória como empreendedor, Luciano Hang teve várias empresas. Fábrica de toalhas, loja de tecidos, 1,99, bar, factory, pequenas centrais hidrelétricas. Mas foi sempre na Havan que seus esforços e sua grande paixão estiveram concentrados. Hoje, a rede varejista fundada por Luciano já tem 35 anos de história, mais de 22 mil colaboradores e 164 lojas, presentes em 20 estados brasileiros e o Distrito Federal. Luciano é casado há 26 anos com a esposa Andréia, com quem tem três filhos, Lucas, Leonardo e Matheus. Por mais de 30 anos, a Havan foi uma empresa conhecida de um dono desconhecido. Cinco anos atrás, Luciano resolveu aparecer publicamente para desmentir boatos de que a Havan pertencia a políticos. De quem é a Havan? Eu quero deixar bem claro. A Havan é minha, é sua, é da família, é do Brasil. Em 2017, Luciano compra a fábrica em que ele e seus pais trabalharam. Coloca o espaço para funcionar novamente e restaura a casa centenária da família Renault, mantendo viva a história de Brusque. Em 2018, cansado de ver tanto descaso com o país, Luciano se torna um ativista político. Desde então, usa sua imagem para levar mensagens sobre a realidade brasileira, empreendedorismo e motivação. Luciano continua morando na mesma cidade em que nasceu e trabalhando na Havan todos os dias. O visionário de hoje é muito especial para nós que fazemos parte da família Havan. Com Luciano, aprendemos que quando aproveitamos uma oportunidade, temos a chance de mudar a nossa vida e das pessoas ao nosso redor. Aprendemos que nenhum sonho é impossível e quando trabalhamos em equipe, nem o céu é o limite. Muitos anos de vida, Luciano. Somos muito felizes em ter você à frente dessa grande família. Seja sempre assim, do jeitinho que você é. São os desejos de todo o time da Havan. Agradeço a todos. Agradeço a todos.